E galera, tô com as paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, cara, vou comprar, pra falar a verdade, já comprei aqui o passe, tá? Pra quem não sabe, aí tem como comprar o passe mais barato aí pra quem tem o Samsung, né? Galera, celular da Samsung, baixa o jogo pela Galaxy Store e ele sai por R$18,99, né galera? Eles liberaram um cupom de desconto lá, também vai ter nesse mês e no mês que vem, tá galera? Deixa eu sair do mapa aqui, ó, que eu tirei o print, vou mostrar aqui pra vocês agora, né? Cadê, ó, tá na tela aqui, beleza? Olha aí, o cupom eu tirei agora de manhã, manhã é muito adequado Agora que eu comprei o passe aí, beleza? Cupom do mês, é, mês 5, tá galera? Olha aí, ó, beleza? 90% de desconto aí, ele é válido até o dia 21 do 5, tá galera? Beleza? Então vamos lá, pra poder tá aproveitando aí o desconto maroto, né galera? Muito bom isso daqui, beleza? Aqui eu comprando o passe, tá vendo, ó? É o passe que ele custa R$29,99, né galera? Aqui eu já comprei, não vai mostrar, mas você tá ligado, né? O mais barato é R$29,99, certo? Ó, cupom é R$15,00, tá? Ele te dá 90% de desconto até R$15,00 Se você for comprar alguma coisa, R$15,00, abaixo de R$15,00 aí É, você vai ganhar 90% de desconto, tá? Acima, você ganha R$15,00 de desconto No caso, o passe, ele é R$18,99 Eu ganhei R$15,00 de desconto Olha aí, paguei R$3,99 no passe, tá galera? Aqui eu comprando ele, tá vendo? Aqui ó, R$18,99, esse aqui é o mesmo valor, né? Isso pela Galaxy Store, aí, tá? Ó, aqui você tem que aceitar os termos e tudo mais, né galera? Olha aí, ó, beleza? Você consegue tá comprando aí mais barato pelas Suns, certo? Eu vou mostrar aqui agora as recompensas E o que fez eu gravar esse vídeo aqui também Foi justamente essa caixa aqui do infinito, tá galera? Tô atrás dela, tô no level 71 Hoje, na live, a gente vai usar a brutalizadora, tá? Vou evoluir o passe aí E galera, tem um bugzera na caixa aqui do infinito Pra você escolher a skin, tá? E veio logo essa skin aqui Muito louca, tá galera? Eu gosto pra caramba dessa skin aqui E o que acontece, né galera? Dá pra você mudar a segunda caixa, tá? É... a segunda premiação, no caso Não tem nenhuma aqui, vou precisar, né? Só pra caramba do infinito Beleza? Quando você pega a caixa do infinito Tá vendo? Essa skin aqui, a primeira A gente não consegue mudar Mas a segunda que vem atrás dessa daqui A gente consegue, tá? Então eu tinha uma caixa daquela roxa, galera E eu fui E... Tinha uma skin, uma skin mozoadinha, tá? Aí eu fui e fiz o bug Pra ver qual a skin que vinha atrás, né? Da... Da... Da que tava na frente Beleza? Aí veio uma moto lá Mó feia Mó feia e tal Falei, cara, deixa eu fazer o bugzera aí, tá? Vamos fazer o bugzera Aí mudou e veio essa daqui Eu fico aqui com a caixa, né? E agora vou atrás de outra Aí, né? Eu até não posso estar ganhando Ah, não, tenho pouca Mas vai que eu consigo, né? Beleza, galera? E vamos pegar as nossas recompensas aqui agora Olha o tanto de... Tá Peguei algumas caixas E tudo Ah, eu nem vou precisar Eu vou abrir essas caixas agora em live, né? Que tá lá, peraí É... Tá Porta só agora Ação E aí o som deve estar alto, né? Choro E tá ótimo, né? Corta as caixas Beleza? Tá bom Beleza? Olha aí o prestígio Ah, moleque! A gente vai estar usando a bruta hoje, tá? Duas vezes aí Beleza? E os pacotes agora de mercenário Que eu tava esquecendo, ó E o... Beleza? E já considerem também deixar o likezão aí Pra fortalecer, tá, galera? Mandar um salve aí para o membro parceiro do canal aí, tá? GW Zeus Sucesso Grande salve Valeu pelo apoio, né? Que tá lá? O Fábio Marchiori E o Fábio Santos Certo, cara? Ó Ah, esse é o Jack das Moambas E o grande Atlético aí O pessoal sempre fortalecendo geral, né? Que tá lá? Beleza? Vamos lá continuar isso aqui, ó Tá Seis Ver se a gente consegue um mercenário raro Tá Até agora nenhum mercenário raro, né? Só esse Jack das Moambas aí Vamos abrir mais seis Tá? Tá Quatro Cinco E seis Caraca! Não veio nenhum mercenário, cara Se eu compro o passe pra você ver, né? Barato Eleição Agora deixa eu passar aqui no assentamento Pra gente poder tá Vindo, tá? Beleza? Vamos lá Vamos entrar aqui no assentamento aqui Ó Mandar um salve também, ó Pro pessoal que ajuda na live aí, ó Tá? Inscrevendo aí, ó Beleza? Ó O Fábio Santos Ô, Jojim Tá vendo o Pechete aí Tamo junto, tá? Beleza? Todos isso Perfeito Vamos ver se a gente consegue Tá evoluindo alguma coisa aqui Cadê? 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 Beleza? É Conor Conor se pava Não, não vai ainda, não Tá? Voltando nisso ainda Quarenta e oito, tá? Quarenta e oito Tô com os contratos dele, galera Deixa eu gastar isso aqui Eu acho que o cenário Ah, aqui ele tá travado Oficial murder no teu contrato Então é isso A arma até tem, mas Eu não vou conseguir evoluir muito, não Tequinha Tequinha também precisa do contrato, né? Vamos sair daqui, galera Vamos lá pra Pra área VIP, tá? Pra área VIP Só que eu vou passar na invasão aqui primeiro Ah, e sobre o bug das caixas do infinito, tá? Galera, como é que funciona? Ele é um bug secreto, tá? Entra na descrição aqui do vídeo mesmo Vai ter o link para todos os grupos, beleza? Grupo do WhatsApp Grupo do Telegram Do Discord Facebook Entendeu? Lá no Facebook vai estar conteúdo em destaque Na página E no grupo Vai estar conteúdo em destaque No Discord, galera Tem lá bate-papo e tal Vai ter uma guia lá escrito A Você vai nessa aqui Avisos Todos os vídeos e bugs estão lá, tá? Telegram Também tá Seu gente em destaque, né, galera? Tá lá É só você entrar Que você tem WhatsApp Também Muito fácil, né, galera? Beleza? Tem o link aí na descrição Pra você tá acessando De boas Mesmo Beleza? Eu vou ajudar aqui Deixa só o cachorro matando Fazer bem pequenininho, né, galera? Ajudar E minha arma também já tá quebrando, né? Olha lá Já fiz eliminação de Beleza? Ok Perfeito Vamos continuar quebrando É invasão bem ruimzinha, né? Vasão bem ruimzinha, galera Pegou um pouco de material Ele A gente não gastou Nada, digamos, né? Prevoli a motoc A telinha, né? Beleza? Ver se tem algum carvalho aqui perdido A busca do carvalho perdido Tá? Não tem E aqui? Será que tem uma alimentação? Vamos ver se tem Vai vir mais zumbi, galera? Ó, tem uma cenourinha Mas vambora Tá, vambora, vambora Chega Chega A fazenda A fazenda Bunker bravo E o nosso Bunker alfa Eu vou passar tudo Pra contar o tempo Nesses locais aí, tá? Porque é hoje Que eu vou nesses locais Tudo Da hora Farmar E evoluir Bastante Live Live Sempre às nove horas Tá? Para quem Não sabe Dos horários aí Certo? Nove horas Sempre tem live aí Tá? Vou pegar Eu ganhei mais uma rodada Né, galera? Eu tô comprando o passe Quero ver que vai vir tampinhas Mistério Galera Mistério Vamos ver o que tem Nessa queixa aqui Do mistério Tá, agora eu não lembro Acho que foi esse escarzeiro Que veio, tá? Porque eu já tinha essa roupa aqui Se eu não me engano Tá, galera? Eu tenho que tirar as coisas daqui Pra quando Isso Pegar Vou jogar No carrinho ali Achei Temos umas coisas interessantes Né? É... Aqui é a loja Faltam nove horas Pra resetar Tá bom Lá Ligaram Jogaram as tampinhas Ó, tem um efeito Dos pôsteres ali Tá Adicionar aqui Já tá ótimo Deixa eu dar uma olhadinha Na motoka Liga, tá lá Pra ver Como que tá, né? Atualizar o tempo Tá, já jogou Para fundo Da motoka Vou gravar um vídeo Evoluindo ela Quando foi É o velho, né? Tanto de arma Pra reparar Mas, rapaz Do céu Bom, já foi Vamos sair aqui do mapa Prontinho Galera Já fiz o bug Vamos ver Se a gente consegue Com essas caixas Tem que pegar a skin Tá A skin dos mortos Beleza E... Tá Não veio a skin Eu vou ter que pegar A caixa roxa Mesmo que é garantida Né? Tô abrindo essa daqui Pra ver se Consegue Ali não veio Veja, tá Veio Tá bom Beleza, galera Agora eu vou ter que Ir juntando Mais caixas Vamos ver se vem Não, eu já abri Essa caixa Não tem o cofre Beleza? Não tem mais também Ah, tem outra aqui Tem outra aqui É, não veio também Beleza, galera Então entra no grupo Pede o link Do bug das caixas Do infinito Pra você estar escolhendo As skins Né, galera Tamo junto Não vai embora Com o likezão Não, mano Deixa o likezão Pra fortalecer A gente vai estar voltando Agora com os vídeos Normais Certo? Tava gravando Tava fazendo os cortes Das lives E agora A gente já volta Ao normal Tamo junto, hein Fui Tava gravando 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 Tava gravando